Por volta da época da Revolução Americana, alguns lepidopterologistas, ou seja, quem estuda as borboletas, estavam prestando mais atenção nelas do que na Guerra pela Independência. Enquanto a guerra corria solta, esses caçadores reuniam seu próprio exército de borboletas, incluindo duas novas espécies do gênero Liminites. Uma delas era a White Admiral, que, apesar do nome, era preta, com listras brancas. Essa borboleta vive principalmente onde hoje é o Canadá. Ela é, inclusive, o inseto mascote oficial do Quebec. Um pouco mais ao sul, onde viria a ser os Estados Unidos da América, lepidopterologistas encontraram uma borboleta que era preta, azul e marrom, com manchas alaranjadas. Eles batizaram essa borboleta de Red Spotted Purple, um nome que acabou pegando. Hoje, ela é a borboleta oficial do estado de Nova York. Nenhum dos dois nomes parece fazer muito sentido, mas a White Admiral é fiel ao seu título em pelo menos um sentido. Como um soldado em uma zona de combate, ela é bem discreta. Suas listras brancas disfarçam seu contorno de borboleta, fazendo com que predadores tenham dificuldade em encontrá-la. A Red Spotted Purple, por outro lado, quer ser vista. A sua coloração extravagante imita o padrão de cores de outra espécie, venenosa, enganando predadores que acham arriscado demais comê-la. Por um tempo, a Admiral e a Purple pareciam normais para os especialistas. Duas borboletas com dois padrões de cores, duas formas de sobreviver e dois territórios quase totalmente separados. Até que algo curioso aconteceu perto da fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá, onde os dois insetos ocupavam a mesma região. Lá, haviam borboletas com os padrões de cores de ambas as espécies, mais ou menos como uma Red Spotted Purple White Admiral. E como era de se esperar, essas borboletas eram fruto do cruzamento entre as duas espécies. Obviamente, quando dois organismos parecem diferentes, é natural querer classificá-los como espécies diferentes. Mas por baixo de suas asas coloridas, essas duas borboletas são surpreendentemente semelhantes, genética, anatômica e romanticamente. Tanto é que elas acasalam tanto entre si, como com as duas espécies que deram origem a elas. Todos esses fatores eventualmente convenceram os cientistas a proclamar uma união taxonômica e as duas espécies se tornaram uma. Mas não são apenas com as borboletas que as aparências enganam. Muitos outros primos separados por uma fronteira não são tão diferentes como suas listras sugerem. Esse foi o Minuto da Terra. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei e compartilhe com seus amigos. Até mais! Tchau! Se inscreva no canal.